Ele vai e desce o braço, mais uma vez, só roda, só roda, desce o braço e a bola subindo, Luquinhas vem e desce o braço. E aí você vê, mais uma vez, 4 para 5 ali, levantou e a devolução, faltou um pouquinho de arroz com fio. Devolvendo, Totinho. Ai, que bola linda! Foi linda essa bola.